A esposa do Calabreso está indignada com ele. Ela usou as redes sociais para tomar uma atitude drástica após uma conversa sugestiva dele, o Calabreso, com a Pitel. O nome dela é Camila Moura, esposa do Lucas Henrique, que é o Buda. Ela tomou uma atitude drástica após uma conversa polêmica na última festa. Camila Moura, esposa dele, decidiu apagar as fotos. Isso porque, inicialmente, as fotos em que o Lucas Henrique aparecia do lado da esposa no seu Instagram foram apagadas e, no decorrer do final de semana após a festa, Camila também bloqueou suas redes sociais. Antes, elas eram abertas ao público. Tudo isso porque o brother dedicou a música baiana, parceria de MC da Icaritano Veloso, à colega de reality. Além disso, ele abriu seu coração para ela, o que pode ter causado problemas ao seu relacionamento. E aqui nós temos o perfil da Camila Moura. Ela colocou lá no perfil dela a música MC da Baiana e ainda colocou Me pergunto por que me acham vingativa. E ela colocou Team Davi, galera! Ela declarou a torcida dela para o Davi. Não batasse isso? Agora há pouco, nas redes sociais, essa imagem foi publicada pela Camila. A provável ex-esposa do Calabreso postou um stories com as fotos do casamento rasgadas. Ela diz que é barraqueira e que vai se pronunciar. A legenda dizia, o mundo não gira, ele capota. Gente, eu sei que vocês querem meu pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu. Mas tudo foi muito rápido. Eu estou resolvendo meus B.O.s e já venho falar aqui. Me aguardem. Mas o mundo não gira. Ele capota. A Calabresa está indignada. A Camila Calabresa está indignada, pô. Indignada! Eu amo uma treta. Eu amo. A Cristina, imagina se a Fernanda fala que o Davi veio do UQ do mundo. Até os chineses e sibérios estariam fazendo trend no Twitter contra ela. É verdade, Cristina. Veja. A Giovanna, Yasmin Fernanda Leide e Giovanna são baixas. E ridículas e não representam como mulher. Calabresa solteirou, né? Disse a Giovanna. Calabresa solteirou, Giovanna. Calabresa solteirou. E virou membro Felipe. Bem-vindo, Felipe. Aliás, quem ainda não é membro do Bora Comentar já aproveita para virar membro, viu? Aqui tem conteúdo e figurinhas exclusivas para você. Voltando à treta do Calabresa, olha lá. Vamos botar mais imagens aí para você. A Babi publicou lá no X o seguinte. A ex do Buda acabou de passar ele no número de seguidores no Instagram. Galera, o Buda tinha 124, melhor, tem 124 mil seguidores. E a Calabresa, no caso a Camila Calabresa, está ali com 127 mil, tá? Ou seja, ela tem mais seguidores do que o próprio Lucas, participante do BBB, certo? A ex-esposa do Calabresa, o Camila Moura, convocou a esposa do Davi, a Mani Rego, para ajudar o brother com o mutirão quando for ao paredão. E aí ela colocou, Mani Rego, se o Davi estiver no paredão de novo, o que acha de uma live com o mutirão? Para acalmar o Calabresa, disse ela ali. Gente, agora vamos falar o bom português, né? Biscoiteira do Carvalho, essa mulher, hein? Que biscoiteira. Quer aproveitar o hype do momento para crescer? Evidente, galera, evidente. Pode ser que depois, quando o Calabresa sair, ela até se resolva com ele e tal, mas ela está querendo aproveitar da situação para dar uma crescida. Errada ela está? Não está. Mas a gente precisa falar o bom português. Ela está biscoitando. Tanto que ela chama a mulher do Davi para participar da live. Para as duas juntas aproveitarem o hype e crescerem nas redes sociais. Daqui a pouco vem uma publi. Vocês estão entendendo, galera? Então, assim, ela não é boba. Ela é muito esperta, essa dona Camila. Agora, esperta mais ainda vai ser se a Recall chamar ela para uma grande conquista ou para fazer uma fazenda. Porque se ela falou que ela é barraqueira, é isso que a gente quer ver. Quer ver uma pessoa barraqueira causando no reality. É ou não é? Concorda? Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal de cortes. Além, claro, de deixar aqui sua opinião. Quem você gosta mais nesse momento? Ou melhor, se você tivesse que escolher um lado aí. É do Calabresa? Que nem traiu propriamente falando a mulher dele, a dona Camila. Ele não traiu, ele não beijou a Pitel e tal. O que ele fez já de consumado que eu vi foi fazer a declaração para a Pitel na última festa e ontem, se eu não me engano, ficar com os pezinhos encostando o pezinho dele com o pezinho dela. Só que a gente precisa lembrar também que a Pitel é comprometida. Ela tem um relacionamento aberto, mas ela é comprometida. Então, teoricamente, se ela for ficar com Calabresa ou coisa parecida, é um beijinho e tchau. Porque ela é comprometida com outro cara. Beleza? Então fica aí a reflexão para vocês, ok? Deixa o like e se inscreva que eu quero saber a opinião de vocês.